E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, estou hoje mais um dia aqui no CSGON.net, estou com 570 dólares. E lembrando a vocês, código amigo ativo e brindizão de 35% ativo para vocês, bem nice aí, cara. Utilizem fácil o formulário que além disso você ainda ganha um brindizão aí, cara, de 12 a 50 reais, dependendo de quanto você depostar. Ainda tem 15% se colocando no link aí, cara. Então é muito profit. Hoje eu estou aqui com 576 dólares. E mano, meu objetivo é rápido nesse vídeo transformar 576 dólares em 600 dólares em facas. Então mano, meio difícil, meio difícil, mas eu confio. Bora lá? Eu não vou jogar valores muito baixos, não 5% igual eu faço. Eu quero pegar algumas facas. E eu vou pegar facas não tão caras, mas facas bonitas, beleza? As facas me interessam. Então bora lá. É ver se dá para profitar bastante aqui no coelho. Primeiro de tudo, eu vou começar com essa Doppler. E eu vou colocar nessa Doppler, vou colocar o máximo, vai 68%. Bora lá? E meu objetivo é pegar pelo menos 5 facas aí de 100 dólares. Para tirar aquele Profit. Pegamos a primeira, beleza? Pegamos a primeira. 91 dólares. Agora deixa eu escolher uma outra. Essa é a Navaja. Não gostei. É bonita. É a Tiger Tooth. Mesmo se é uma Navaja. Eu não gostava muito de Navaja, até eu ter uma Navaja. E eu vi que eu estava enganado. É uma faca legal. É diferente. É pequena. Beleza. Mas é uma faca legal. Segunda faca pega com sucesso. God. Mano, temos uma Guts. Temos uma Navaja. Vamos pegar agora uma Flip. Uma Flip. Uma Flip. Mano, e uma Flip? Vamos escrever Flip aqui. Vamos tentar pegar uma faca de cada. Uma Flip. Cara, Flip eu vou pegar uma Flip que eu gosto pra caramba. Que é a Hush Coat. Ela é barata e bonita. Beleza. Pegamos também. Três facas em três upgrades. Ainda temos 370 dólares. Estamos profitando muito aqui. E, mano. Temos Flip, Navaja, Guts. Vamos pegar uma Falcon agora. Uma Falcon. A Falcon é um pouco mais complicada, velho. Vamos pegar uma Casey Harnett. Que é bonitona, velho. 100 dólares. Espero que dê bom. E deu bom de novo. Quatro upgrades. Quatro facas, cara. A gente não perde, velho. Mano, é muito safe o upgrade. Na moral mesmo, cara. É muito safe o upgrade. Quatro fade e quatro facas. Quatro upgrade e quatro facas. Mano, temos Falcon. Rush. Beleza. Vamos pegar uma Ursus agora. Que é a minha faca preferida praticamente hoje em dia. É a Ursus. Por causa da animação dela. A Ursus. Eu vou pegar uma... O que, cara? Mano, eu gosto muito da Safari Mesh hoje. Mas não. Eu vou pegar uma Night Strip. Que é linda. Eu tava com uma semana retrasada. Então vamos pegar uma dela aqui. Espero que dê bom. E boa. Deu bom. Mano, até agora 100% de aproveitamento no upgrade. Já temos 100, 200, 300, praticamente 400. Quase 500 dólares em faca aí. Vamos dizer quase isso. E 480 dólares em faca. 200 dólares aqui. Estamos no Profit por enquanto. Beleza. Vem o Ursus. Tá. Vamos pegar agora uma Talon. Que eu tô ligado que todo mundo gosta de Talon, velho. Talon é um pouco mais caro. Um pouco mais complicado. Eu vou pegar uma Borel Forest mesmo. Uma padronzinha. Espero que dê bom. Se a gente perde isso aqui, vai ficar... Eita, perdeu. Talon é um pouco mais complicado. Perdei uma Talon. Vamos tentar pegar uma Talon melhor agora então. Pra recuperar um pouco. Essa daqui 58%, velho. Perdemos. Hum... Deu ruim. Perdemos... Nossa, perdemos duas... Duas... No upgrade bem... Joguei bem mal. Joguei bem mal. Era pra mim ter feito pelo menos 3 com esses 200 dólares. Eu joguei bem mal. Nunca tento uma coisa tão cara assim. Meu Deus do céu. Mano do céu. O que foi isso? Calma aí, guys. Recuperamos 80 dólares aqui, velho. Vamos fazer o seguinte. 80 dólares. Vamos abrir... Vamos pegar uma... 80 dólares. Vamos pegar uma... Uma Talon, velho. É a Talon que a gente vai pegar. É a Talon que a gente querer. É a Talon que a gente vai pegar. 58%. Agora ela vem. Não vem. Mano, a Talon tá... A Talon tá bichada. Não vem, cara. Foi o seguinte, guys. Vamos upar essas nossas facas. Pra gente recuperar o que a gente perdeu um pouquinho. Uma Gut pra outra Gut. Espero que a gente não perca. Essa Gut eu vou transformar nessa Gut aqui em emerald. Que eu acho linda. Perder. Mano, a gente tá tendo azar aqui agora, velho. Nossa, eu vou tentar mais uma, guys. Se eu perder, eu vou parar. Porque aí já tá sendo ganância. Ganância já perdendo na ganância, tá ligado? Falco. Eu vou tentar essa Falco aqui de 100 em 200. 166, 57. Perdemos. Mano do céu. Eu não acredito nisso. Mano, a gente tá tendo tanta azar, velho. Calma aí, guys. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tacar bem, bem Hardcore. 170. 52%. Beleza. Esse é o problema, guys. Às vezes achar que a gente vai ficar profitando infinitamente vai sempre ganhar, tá ligado? Uma hora a gente começa a perder. E quando perde dói, tá ligado? Por isso que tem que jogar safe, cara. Não ficar riscando muito. Mesmo se tá dando muito bom, não fica exagerando, cara. Beleza, deu bom. Recuperando. Estamos recuperando bastante aqui por enquanto. De 60 pra 148. Temos aqui 300, 400 dólares. E essa da Flip aqui a gente vai ter que dar uma arriscada pra tentar recuperar mais ainda, cara. Essa Flip a gente vai dar uma arriscada numa Flip Doppler. 38%. Tá arriscado pra caralho, mano. Bora lá. E não veio, mano. Não veio. Temos quantos? Temos 332. Beleza. A gente tem um prejuízo grande. Mas eu confio que a gente vai recuperar aqui, velho. Eu confio. 170. Eu vou tentar transformar essa daqui numa Butterfly. De 60%. Tá uma porcentagem muito boa. Eu não espero não perder. Ganhamos. Beleza. Foi uma recuperada muito boa. De 70 dólares de recuperada. E eu vou tentar transformar essa navagem aqui numa... Numa Bowie Marble Fade, cara. Perdeu. Deu ruim, guys. Deu ruim, guys. Mano. 242 em 329. Cara, confio. Para, 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 para. Meu Deus do céu. Guys, quase. Coração gelou, guys. Coração gelou. E, manos. Eu acho que eu vou parar por aqui. Não vou arriscar mais. Tá achando de dar ruim, tá grande. Perdemos um pouco. Perdemos bastante. Perdemos bastante. Na ganância, eu podia ter parado ali. Não tentar dar upgrade nas facas. Podia ter parado por ali que eu já tava praticamente porque eu iniciei. Na verdade, profite porque tem um bônus, né? Mas eu fui ganancioso. Eu não quero ripar. Não quero ripar. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu só vou tentar uma última coisa aqui, velho. Pra ver se a gente dá uma reparadinha. Uma última coisa. 47 dólares nessa faca. 1 dólar. 2%. Essa aí é legal, mas não. Não veio. Vou finalizar por aqui, mano. Se tivemos prejuízo hoje, então, por causa da ganância nossa, vivemos a risca muito. Mas estamos saindo com uma Butterfly de 329 dólares. Tá god. É isso. Quem gostou, deixa aquele like e se inscreva. Até a próxima. E fui! Tamo junto. Tchau, tchau.